Música E em três reuniões solenes neste fim de semana foram entregues títulos de cidadão campineiro e diplomas de mérito Noel Rosa personalidades de Campinas. Vamos acompanhar. Por proposição do vereador Aurélio Cláudio receberam o diploma de mérito Noel Rosa os homenageados Aristides Feliz Filho, Liberato de Moraes em memória e Amarli Batista dos Santos Nascimento. O vereador Gustavo Peta homenageou Ido Luiz. O vereador Luiz Iabico entregou o diploma ao bloco Carnavalesco Nem Sangue Nem Areia e ao João Henrique dos Santos. O vereador Luiz Carlos Rossini homenageou o Edson de Freitas Ferreira, Elisabeth Rodrigues Alves e o Marcos Donizete dos Anjos. O samba mudou talvez a vida de cada um de vocês, deu sentido, significado, trouxe felicidade, ajudou a fazer amigos, a ser conhecido. Então o samba é muito importante na vida de vocês. E agora o que nós precisamos mostrar é que vocês também são muito importantes para a vida do samba na nossa cidade. Por proposição do vereador Carmo Luiz, o Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas recebeu o diploma de honra ao mérito. O presidente da instituição, Tadayoshi Hanada, recebeu o título de cidadão campineiro. Nessa tarde especial onde todos juntos, esta família maravilhosa, esta colônia japonesa extraordinária, nós como sociedade abraçamos a Associação Nipo Brasileira e o seu presidente nesta tarde. Isso é um prazer. O mais ilustre cidadão campineiro, que sempre ajudou não somente a colônia japonesa, mas também teve toda a comunidade campineira. Através de eventos sociais, aqui mesmo neste recinto, no qual, como disse, já participei de vários, assim como no Nipo, um dos mais importantes clubes de Campinas, e fazendo parte da PSEC juntamente com grandes clubes da cidade de Campinas. O Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas está completando este ano 65 anos. O fato de uma entidade cultural chegar aos 65 anos no Brasil em plena atividade e com perspectivas de muitos anos pela frente, é um feito histórico e motivo de muita celebração. Por proposição do vereador Zé Carlos, o professor de canto e coaching vocal César Ricardo Calau, recebeu o título de cidadão campineiro. Para mim, motivo de satisfação, estar aqui hoje, homenageando o Calau, posso dizer assim. E hoje eu estou dando esse título de cidadão campineiro a uma pessoa ilustre, que pelo seu currículo fez com que eu fizesse essa homenagem. É com grande emoção mesmo que recebo esse título, que uma vez ouvi trecho de Carlos Gomes. E não sabia que eu ia vir parar na cidade dele. Então, amigos, eu agradeço cada um de vocês, que fizeram parte também dessa formação e continuam fazendo parte dessa formação, da música, de nós como pessoas, para ajudar cada tijolinho desta cidade na parte da cultura.